Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? De quarentena também ou estão trabalhando? Me conta aqui embaixo que eu já quero saber. Vou gravar um vlogzinho pra vocês, já estou começando à tarde, então vou gravar hoje à tarde, hoje à noite e amanhã de manhã pra vocês. E acabei de ir ao mercado, já fazia uma semana que eu estava em casa sem sair pra nada. E aí, em relação ao mercado, vocês lembram que no mês passado, né, em fevereiro, acho que foi, eu fiz aquela compra do mercado grandona pro mês inteiro, só que aí eu, tipo assim, sabe quando vai faltando, você já vai comprando? Então esse mês de fevereiro e março, né, final de fevereiro e até agora em março, que a gente já está no final também, eu fui comprando o semanal, então acabei nem gravando muito pra vocês. E aí agora por causa dessa quarentena, por causa do coronavírus, a gente está evitando ao máximo sair de casa, mesmo pra ir no mercado, então deixei juntar as coisas, tudo que eu estava precisando aqui em casa, pra ir uma vez apenas no mercado e comprar tudo que precisava, então agora eu não penso mais em voltar no mercado por uns bons dias, por um bom tempo aí. A gente tem alguma coisa, né, alguns estoques de comida aqui em casa, que nem pedir pro Bruno, semana passada, comprar bastante frango, comprar bastante coisas que não estragam ou que dá pra deixar congelado, tipo a creme de leite eu uso muito pra fazer comida, pra fazer molhos e tal, pedir pro Bruno comprar carnes pra gente deixar congelado também, que é coisa que não estraga, aí a gente está tentando manter assim, né, não é pra se desesperar, não é pra fazer estoque de comida em casa, mas também a gente não pode ir a cada uma vez por dia sair pra ir ao mercado, então a gente tem que ter esse equilíbrio, fazer assim, sair no mercado no máximo uma vez por semana, no máximo, mas se vocês conseguirem comprar coisas pra aguentar duas semanas, pelo menos é o ideal, porque vocês poupam uma saída de casa. Então, fui ao mercado agora, depois de tanto blá blá blá, comprei algumas coisas aqui, e vou mostrar pra vocês o que que eu comprei desta vez, e ó, gente, já cheguei em casa, já higienizei tudo, até ia mostrar pra vocês, eu pego uma flanela, um paninho, eu pego álcool, eu tenho esse, eu não tenho álcool, eu até tenho álcool em gel, mas é porque é um frasco bem pequenininho, e aí eu deixo na bolsa pra quando eu sair de casa. Então, eu já higienizei tudo, eu passei pano com álcool em tudo, 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 tudo. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, isso aqui foi o que eu comprei no mercado, e aí o que eu faço? Eu pego, né, já fiz, mas eu pego o paninho, e eu passo assim, passo do outro lado, passo em tudo, porque eu não sei quem foi que pegou nesses produtos antes de eu trazer pra minha casa. Vamos supor que uma pessoa que tava contaminada, pegou a bolacha maisena, falou, hum, não quero, e deixou lá, e a Tami foi lá e comprou a bolacha que a pessoa pegou na mão. Então, a gente vem e dá uma higienizada, sabe? Tenta ter esse cuidado pra que a gente evite ao máximo de trazer qualquer tipo de contaminação pra dentro de casa. Isso aqui foi o que eu comprei pra essa semana, e pra semana que vem, acredito que não vai precisar de nada. Então, vamos começar. Comprei aqui a parte de gordice, né, porque é claro que em quarentena o que a gente mais faz é comer. Comprei um salgadinho, eu amo esses salgadinhos, custa tipo R$2,00, R$2,50, eu adoro. Gente, tem uma dica pra eu dar pra vocês, é isso aqui, ó. Eu amo de paixão, é um iogurte da Activia, da linha Sensações, esse daqui tem pedaços de abacaxi com coco. É muito gostoso, gente do céu. Cremosidade incrível com deliciosos pedaços. É muito gostoso isso aqui. Tem o de frutas vermelhas, eu ainda não experimentei, mas eu amo abacaxi com coco. Eu acho que é uma combinação maravilhosa. Então, já comprei meu estoquezinho aqui, comprei quatro. Pro Bruno, ele adora esses flan aqui. Eu nunca tive muito costume de comer esse tipo de iogurte, assim, sabe? De sobremesa. E ele adora, então eu comprei esse pra ele. E esse daqui eu gosto. Mas esse daqui também é pra ele, porque eu comprei quatro pra mim, quatro pra ele. Mas esse daqui eu gosto, então se a gente quiser, a gente come esse também, não é mesmo? Aí comprei aqui, gente, dois chocolatinhos da Hershey's. Eu gosto muito desse de ovo maltine, ó. São dois. Comprei porque a gente também tava quase sem doce aqui em casa. Comprei essa bolachinha, gente, de maisena, pra fazer um pavê. Talvez eu faça essa semana. Já que estamos todos em casa, né? O Bruno trouxe as coisas do escritório pra casa, então ele tá em casa. Ele ama pavê, então talvez eu faça. Aqui ficou fora de ordem, esse negócio era pra estar aqui. Mas eu comprei grampos pra fechar comida, pra não misturar com os de roupa, sabe? Pra cá, gente, o que eu fiz? Eu comprei algumas coisas que eu já tinha em casa, mas eu comprei pra deixar de reserva. Então eu comprei macarrão, comprei esse pacote de um quilo aqui, desse macarrão parafuso. Porque assim, eu tenho um pacote fechado de macarrão aqui em casa, mas é pequeno, é desse de 500 gramas. E eu tenho um desse aqui, tem um que é espaguete, né? Falei, cara, mas vai que, infelizmente, esse negócio piora e aí as coisas começam a faltar no mercado ou a gente não consegue ir. Então vocês podem ver, tipo, eu não comprei nada em excesso, mas eu comprei essas três coisas que eu acho que podem salvar aqui em casa, caso a gente não consiga sair por algum tempo maior. Então eu comprei dois pacotinhos de macarrão e comprei um pacote de arroz. Então eu comprei esse daqui pequenininho mesmo. Como é só eu e o Bruno aqui em casa, a gente quase não come tanto assim, né? Mas, por mais que eu já tivesse um quilo de arroz em casa e um pacote de macarrão, eu decidi comprar outros pra ficar mais segura assim, sabe? Não tô fazendo um super estoque, mas pelo menos a gente tem macarrão e arroz pra comer. Aqui eu comprei polvilho azedo, porque eu faço pão de queijo. Então eu comprei polvilho azedo. E eu comprei aqui, gente, olha o valor, 43 reais de um quilo e meio de carne moída. E foi só isso que eu comprei, porque o Bruno comprou frango. Eu não comprei nenhum, eu sempre compro alcatra pra fazer estrogonofe. Não comprei nada disso. E olha só, um quilo e meio já deu 43 reais. Comprei a 100. Aí eu separo tudo em saquinhos, tá vendo? Aí a gente congela os saquinhos e depois pra descongelar, pra cozinhar, você descongela só o saquinho. Aí comprei hambúrguer, que esses dias o Bruno quis fazer um sanduíche e queria colocar hambúrguer e não tinha. E comprei isso aqui, que eu tava com muita vontade de comer, que chama steak. É isso aqui, ó. Essas coisinhas que dá de colocar no iFair ou dá pra fazer frito, sabe? Aí aqui, gente, comprei um pão. A gente já tem um pão também. Eu compro desses fatiados e às vezes quando eu percebo que a gente não vai comer em um, dois dias, eu congelo. Então eu já tenho um pão desse congelado, mas falei, ah, vou deixar aquele que tá congelado, vou deixar congelado e vou comprar um pra gente comer agora, que o nosso pão acabou. Então comprei esse fresquinho pra comer agora e se precisar já tem outro congelado. Comprei esse saquinho de freezer aqui, ele é muito bom pra guardar as coisas que a gente precisa. Comprei um molho só, porque eu já tinha dois em casa, então eu falei, ah, não vou comprar tantos. Comprei um só. Meu Deus do céu, a minha cachorra tá doida. Socorro! O que que tá acontecendo aí? Olha! Vocês estão malucos? Voltando às minhas compras, aí comprei dois desodorantes que eu tava sem e eu compro na Americanas. A última vez que eu comprei foi na Black Friday em novembro. Eu comprei tipo uns cinco ou seis e agora acabou. E como eu não vou no shopping, não vou na Americanas, tá tudo fechado, comprei no mercado. Esse daqui é novo, gente, eu amo esse desodorante. Na Americanas eu pago cinco, seis reais, no mercado eu paguei sete. Esse daqui é um detox fresh de capim, limão e gengibre, deve ser muito bom. Esse é novidade, mas esse daqui eu gosto muito. E eu comprei um lava-roupas delicadas de bebê, porque eu lavo roupa íntima separada de roupa normal. E aí duas Coca-Colas também. Então essas foram as comprinhas, como vocês podem ver, machuquei meu dedo cortando salada hoje, gente. Fui cortar repolho, cortei o dedo. E isso aqui foi o que eu comprei. Que tal, amor? Economizou? Economizei. Deu quanto? Muitos dinheiros. Muitos dinheiros não é economia, deu poucos dinheiros. É, não, deu poucos dinheiros. Ah, bom. Perto do que a gente sempre comprava. Comprei pra ti isso aqui, ó, falador. Isso aqui é teu, ó. Quatro pra ti e quatro pra mim. Bruno não gosta que eu compre essas coisas. Mas se tu não quiser eu como, não tem problema nenhum. Se tu tá achando ruim que eu comprei eu como, não tem problema. Né? Já que tá em casa a gente come. Agora, o meu amor vai guardar a louça pra mim, né, meu amor? E aí eu vou lavar a louça que tá suja. Combinado? Combinado? O quê? Aham. Onde? Combinado? Vou trabalhar, hein? Aham. Tchau. Bom dia. Fui. Eu vou guardar. Vai sobrar pra mim, né, claro. Vou guardar essa louça. E tem a louça do almoço. Eu derrubei arroz aqui, gente. Tá uma meleca. Porque eu fui no mercado antes de terminar as coisas do almoço. Porque eu achei que depois podia encher muito de gente. Eu não queria que enchesse. Então, bora lavar isso aqui. Gente, vou começar aqui a organizar minha cozinha. E eu deixei de molho porque a minha Wayfair tá enferrujada. E a gente deixou de usar. Mas, tipo assim, ela tá perfeita. Só enferrujou. E aí eu tô tentando limpar com bicarbonato de sódio, vinagre e detergente. E água quente. Então, deixei aqui de molho. Vamos ver se vai limpar, gente. Porque não sei mais o que fazer. Se vocês tiverem uma dica de como tirar a ferrugem da Wayfair. Tá vendo? Que tá enferrujada. Vocês deixam aqui embaixo as dicas, tá bom? E agora vamos lá, gente. Vamos lá, porque o pior me espera. Gente, ainda ficou um pouco manchada a minha Wayfair. Principalmente nas laterais, ó. Mas ela tá super limpa. Limpa, limpa, limpa. Limpei com vinagre, limpei com bicarbonato, com detergente, com água quente. Com tudo que vocês imaginarem. Ficou um pouquinho manchada ainda, mas tá limpa. Dá pra usar porque tá, tipo assim, super, super limpinha. Agora, gente, vê o fogão. Olha isso. Olha esse caos. Isso aqui é tudo gordura, porque eu fiz peixinho frito hoje de meio dia pra gente comer. E olha o tanto que espirrou, misericórdia. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui com água e detergente, né? As grades do fogão. Vou esfregar as gradezinhas. E limpar ali também. Gente, olha isso. Temos outro fogão. Eu uso esse produto aqui pra limpar. Eu gosto muito. Ele é gold pra cozinha. Ele é desengordurante. E tem cheirinho de limão. Olha, é pra fogão mesmo, tá vendo? Eu gosto muito dele. Tem esse e tem o que é laranja. De laranja mesmo. E aí você espirra assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. É assim, ó. Ele sai em espuma, tá vendo? E aí é só passar com o paninho ou com a parte amarela da esponja. Ficar muito brilhante, gente. Muito brilhante mesmo. Gente, agora já são 15h para as 5h da tarde. 4h45. Tô morrendo de fome. Vou comer esse abacaxi que eu comprei da Activia. Com pedaços de abacaxi. Gente, ele é muito bom. Muito, muito bom. Olha isso. Ó, meu fiel escudeiro já tá aqui, né? Querendo iogurte também. Ele vem assim. Aí tem uns pedacinhos. Deixa eu tentar mostrar. Ó, os pedacinhos. De abacaxi com coco. Gente, é surreal de bom isso aqui. Sério. Enquanto eu como, chegou essa sacolinha aqui em casa da Herbarium. Recebi esse rosa... Olha o de rosa mosqueta perfumado aqui. Eu vi que teve umas outras influenciadoras que receberam também. Fiquei super feliz. Ah, eu adoro quando vem com nome escrito. Olá, Tamie. Tudo bem? Que legal. Então depois eu vou mostrar lá no produtinhos, tá? Me sigam nos produtinhos que eu vou mostrar o recebidos. E agora eu vou comer, porque depois que eu comer eu vou tomar banho. Já subi pro closet. E adivinha quem que precisa arrumar esse closet? Adivinha, gente? Quero tomar banho, vou lavar o cabelo. E aí depois já fico de boa. E eu quero pintar minha unha, porque eu tirei o alongamento. Só que olha como é que fica minha unha. Olha isso, gente. Olha isso. Então ela lasca muito. Ela é muito fina. Minha unha é muito, muito, muito fina. Por isso que eu uso alongamento. Porque minha unha é péssima. Jesus. E aí eu vou pintar ela pra dar um... Uma engrossada assim na unha, sabe? Pra ela não lascar tanto. E eu tinha em algum lugar que eu não sei onde tá. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui é onde eu guardo meus recebidos. E eu recebi dessa marca Bliss For You. Tem sutiã, tem tudo aqui, né? Eu recebi, gente... Ó que gracinha. Um kit de esmaltes. E aí eu vou escolher um deles pra usar nas unhas depois. Vou pintar as unhas e mostrar pra vocês. Tem rosa, vermelho, azul. Rosa escuro, preto e branco. Eu acho que eu vou com esse rosa clarinho aqui. Mas, vamos ver. Obrigada, Bliss For You. Eu ainda nem mostrei pra vocês porque chegou esse mês. Não saiu recebidos do mês ainda, né? E eu tenho esse tanto. Isso aqui o Bruno limpou pra... Usou pra limpar a orelhinha do Canela. E eu tenho esse tanto de roupa pra guardar. Pra pendurar em cabide. Pra guardar no meu closet. Mas pergunta se eu tô afim. Nananana. Dizem que às vezes é bom de morar sozinha, sabe? Porque, tipo assim, aqui no closet eu que mando, né? Tipo, ainda que não tem nada do Bruno. Então, se tiver bagunçado, o Bruno não enche o saco. Mas também ele não me ajuda a organizar nada, porque aqui é a minha responsabilidade. Porque é meu espaço. Assim como o guarda-roupa do Bruno, ele arruma do jeito que ele quer. E se tá bagunçado, o problema é dele. E cada um no seu. A gente tem muito disso aqui em casa, sabe? De ter muitas nossas individualidades. Isso é muito importante pra mim, mas principalmente pro Bruno. Então, o Bruno não é uma pessoa que gosta que, tipo assim, que fique abrindo gaveta. Que fique mexendo. Que fique arrumando as coisas dele. Então, eu sou responsável pelas minhas coisas. E o Bruno é responsável pelas coisas dele. E aí, aqui no closet, é muito bom. Por quê? Porque se tá bagunçado, o problema é meu. Se eu quiser arrumar, o problema é meu. Mas se eu quiser deixar bagunçado também, o problema é meu também, entendeu? Não vem a mãe assim, vai arrumar teu quarto! Pi, 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 pá, pá, pá. Então, é muito bom. Mãe, amo você, mas detesto arrumar quarto quando não quer arrumar. Então, chega de blá, blá, blá. Vamos tomar um banho. E preciso tirar o band-aid da minha pinta. Deixa eu contar pra vocês. Eu ia gravar esse vídeo em dois dias, mas eu tô achando que eu vou gravar só hoje, viu? Tô falando muito, tô muito faladeira. Quinta-feira passada, eu fiz uma microcirurgia pra tirar uma pinta que eu tinha. Quando eu fui na consulta do cirurgião, o finalzinho do ano passado, antes de agendar a cirurgia, eu gravei pra vocês, mostrei a pinta que eu tirei. Agora eu tô com os pontos, são dois pontos, um de cada lado do corte. E eu vou tirar os pontos só no dia 3 de abril. Então, agora eu tô com o curativo por cima e eu preciso tirar o curativo, lavar bem a área dos pontos no banho e depois colocar um curativo por cima. E, ai, me dá agonia, porque eu nunca levei ponto nem nada, né? Ainda bem que eu nem enxergo. Aí quem tira o ponto pra mim, porque é bem na coxa e é bem na voltinha da bunda, sabe? Então eu não consigo enxergar porque é atrás, então eu não consigo virar a cabeça. Aí o Bruno me ajuda, então ele tira o curativo, ele faz o curativo e eu nem enxergo os pontos. Eu só vi o ponto porque tem uma foto, assim, que eu pedi pra ele tirar uma foto pra eu ver o ponto, porque eu não enxergo. E já tá super cicatrizado, super sequinho e tudo, sabe? Tá tudo certo, mas tem que continuar cuidando, né? Então agora eu vou tomar banho. Essa minha unha aqui eu vou ter que lixar porque ela tá muito lascada. E aí eu vou lavar cabelo e aí vou continuar mostrando pra vocês o meu dia de hoje. Mas depois eu venho conversar com vocês que eu quero ter um bate-papo bem importante com vocês também. Bom, eu preciso pegar um shampoo novo, porque todos que eu tava usando no meu box acabaram. E aí eu tenho esse estoque de produtos aqui, ó. Aí cada cesta, cada cestinha é um tipo de produto. Aqui são shampoos, aqui é condicionador, aqui é máscara e aqui é leave-in. E coisas assim pra cabelo depois que lava, sabe? Tipo assim, protetor térmico, leave-in. E aqui são sachês. Então como eu preciso de shampoo, a gente vem aqui. Eu tô muito curiosa pra testar esse shampoo aqui, ó. Ele é da OX, eu recebi da Glombox. É hidratação revitalizante. Ele é um shampoo com beleza duradoura. Então acho que eu vou com este. E aí, ainda tô com máscara, mas acho que eu vou usar uma outra. Será que eu pego uma máscara? Acho que não, tô com duas ali pra finalizar. Então acho que eu vou finalizar e depois eu escolho outro produto. Condicionador eu tô com muita coisa, gente, olha só. Mas até que não tava, tipo assim, tava metade disso. Daí eu fui organizar os recebidos, as coisas assim. E começou a acumular tudo de novo. Mas vamos lá que a gente vai usar. Vamos lá, gente. Saí do banho. Tô aqui agora. Faz tanto tempo que eu não pinto a unha. Porque onde eu faço a de gel, ela dura um mês. Então eu vou lá e refaço. Vou pintar com esse esmalte aqui. Vamos ver o nome da cor. Candy. Candy cremoso da Bliss For You. Aí tem uma... Essa aqui é uma base. Ai, ó. Tô tão burra que nem sei pegar mais os esmaltes. Peguei dois óleos secantes. Eu quero uma base. Essa aqui é minha caixinha de manicure, gente. Eu quero uma... Isso aqui é o quê? Fortificante pra unha da Muriel. Isso aqui que eu quero pra passar embaixo. Tem uns esmaltes aqui. Veio igual eu. Força. Ah, essa aqui, ó. Unhas quebradiças. Isso mesmo. Isso aqui é pra mim, ó. Pra unhas quebradiças. Não tá nem focando, né? Aí depois eu passo esmalte. Depois eu passo óleo secante. Uma lixa, um palito. E não vou nem cutic... Cutilar. Cuticular. Não vou nem cutilar, gente. É só pra não quebrar a unha mesmo. Porque assim que essa onda do corona passar, eu volto lá fazer minha unha de alongamento. Muito que vem. Terminei de pintar. Acho que não vai focar pra vocês aí, né, gente? Deixa eu tirar aqui pra gente ver. Focou. Só que ela tá bem suja ainda. Mas eu vou deixar secar. E depois eu tiro o excesso. Depois que ela secar, eu tiro o excesso. Porque agora tá muito molhada. Eu vou fazer meleca. Com certeza absoluta. Ah, agora eu... Ah, como é que eu vou escovar o cabelo agora que tô com a unha molhada? Droga, eu tenho que ficar com a toalha no cabeça mais um tempinho. Pelo menos mais uns 15 minutos. Pra dar um tempo de secar melhor a unha. Aí depois eu escovo. Porque se eu começar a escovar o cabelo e fazer as coisas de unha molhada, certo que vai borrar, gente. Porque eu e unha molhada não... no mesmo ambiente não dá certo. Vou sentar ali no sofá, ficar quietinha no meu quadrado. Esperando essa unha secar pra depois... Escovar o cabelo, tirar a toalha. Mas agora, gente, não vou fazer mais nada demais. Assim, vou ficar descansando mesmo. Vou ficar de boa. Vou ficar talvez no YouTube. Talvez vendo alguma série, tá bom? E aí quando eu fizer mais alguma coisinha, eu mostro pra você. E a partir de agora, vai ser a nossa rotina noturna. Temos um total de 6h20 da tarde ainda. Já tá super escuro lá fora. Parece que é 10h da noite. Tá chovendo uma... Tá chovendo, né, amor? Não. Não? Mas antes começou a cair uns pingos, assim. Achei que ia começar a chover. Acho que agora parou. Já consegui escovar cabelo. Minha unha já secou. Mas ainda não tirei a sujeirinha. Mas quase nem tem, gente, ó. Ficou super bonitinha. Bem discreta, assim, né? Aí agora peguei o notebook do Bruno. Que é aquele que vira. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ele vira assim, ó. E aí ele vira... Com as duas mãos. Um tablet. Eu virei só com uma, amor. Porque eu sou muito boa. É, então na próxima com as duas, por favor. Que brabo. Mas se não quebra, né, Xuxu? Não, amor. Já tá certo aqui, ó. Não vou quebrar seu treco, não. Levei um pito na frente das gurias. Aí acabei de ter uma cachorra que tá aqui comigo também. Né, Pérola? O grude da mamãe. Vou ficar aqui de boa agora. Assistindo um filme. O Bruno tá jogando, ó. Pra quem quer ver, ó. Ele tá jogando. E a nossa quarentena hoje à noite vai ser assim. Eu na Netflix, ele jogando. E é isso. Depois eu venho bater papinho com vocês. Gente, antes de dormir, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu falei que eu vinha bater um papo, né? Então cá estou. Vou tentar ser breve, né? Porque esse vídeo já tá um pouco grande. E vou tentar falar pra vocês mais ou menos o que eu tenho pensado em relação aqui ao canal, tá bom? Desde o começo de 2019, né? Começo do ano passado. Eu gravo vídeos de segunda a sexta aqui no canal. Então geralmente são cinco vídeos por semana. Eu tava postando às 11 horas. Semana passada comecei a fazer um teste de programação pra ver se eu postava às 18, se ficava melhor, se tinha mais visualização ou não. O que acontece é que eu tenho sentido que o YouTube ou ele não tá entregando mais o conteúdo pras pessoas. Ou talvez o meu conteúdo ficou saturado de alguma forma. Mas o que acontece é que meus inscritos continuam chegando. Eu continuo tendo novos inscritos. Mas eu não tenho tantas visualizações. Eu tenho, tipo, um canal de 65 mil inscritos e tem vídeos que não batem mil visualizações. Então isso desanima bastante. Não vou mentir que não. Isso desanima muito porque vocês não imaginam o trabalho que dá. Eu tenho uma pessoa também que edita pra mim os vídeos, a Camila. Então eu me mato pra gravar os vídeos. A Camila se mata pra editar os vídeos pra mim. E não tem o retorno que a gente espera. Não tem o retorno que a gente desejaria que tivesse. Então, eu queria dizer pra vocês que eu tô um pouco frustrada, sim. Bate o desânimo. Às vezes a gente pensa, tá, mas será que eu tô no caminho certo? Será que eu vou continuar gravando? Essa semana, podem ver, hoje é terça-noite. Eu não postei vídeo na segunda. Não postei vídeo na terça. Sinceramente, não tava nem muito afim de gravar nada essa semana. Mas eu falei, ah, vou gravar vlog pra, né, pra colocar conteúdo pras meninas e tal. Mas, vontade, vontade de gravar eu perdi um pouco. Principalmente por isso, assim. Porque eu gravo, eu tento fazer coisa diferente, sabe? E eu percebo que não tem a resposta que eu gostaria que tivesse. E eu já tentei intercalar muito conteúdo. Eu gravo muita coisa de casa. Eu gravo coisa de beleza. Eu gravo coisa de moda. E fica pipocando, assim, as visualizações. Um vídeo ou outro que dá melhor. Mas, no geral, as visualizações estão baixas. Desde o começo desse ano, agora, de 2020. Parece que as pessoas ainda não voltaram de férias. Parece que não engrenou ainda, sabe? Porque quando eu gravei um vídeo falando pra vocês que... Eu ia, né, dar uma diminuída nos vídeos de dezembro e janeiro. Que o pessoal tá de férias, viaja, não assiste tanto. Então, de cinco vídeos, eu ia pra três nas férias. Parece que as pessoas não voltaram de férias até agora. Porque as minhas visualizações, o alcance dos meus vídeos continuaram baixos. Então, sim, isso dá um desânimo. Isso faz você pensar se você tá no caminho certo. Se você deve continuar fazendo isso ou não. E eu gostaria muito, também, de me dedicar um pouco mais no Instagram. Fazer uns vídeos diferentes. Fazer umas fotos legais. Algo... um conteúdo diferente. Eu gostaria de me dedicar muito mais lá no Produtinhos. Eu não consigo me dedicar o quanto eu gostaria. Lá no Produtinhos, ele tem um alcance maravilhoso. Então, eu tenho que pensar, realmente, no que vale a pena pra mim. Aonde que as pessoas estão me enxergando mais. E hoje é no Instagram. Então, eu te peço. Se você ainda não me acompanha por lá, me siga no Instagram. Eu tenho dois perfis. Vou deixar pra vocês aqui. E queria dizer que não. Eu não vou sumir do YouTube. Continuarei aqui. Mas com uma frequência menor de vídeo. De dois a três vídeos por semana aqui no canal. E muito conteúdo bacana lá no Insta. Então, eu vou dar esse tempinho. Não sei por quanto tempo que eu vou gravar menos vídeos. Talvez tenha alguma semana que eu ache legal gravar um vídeo a mais. Aí eu posto quatro. Mas eu não quero mais ter esse compromisso de trazer cinco vídeos por semana pra vocês. E os cinco vídeos não ter o resultado que eu espero. Então, é muito frustrante você fazer, 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 fazer. E não atingir as suas próprias expectativas. Então, não vou abandonar ninguém aqui. Quero que saibam disso. E, mais do que nunca, assistam os vídeos. Assistam o meu conteúdo. Interajam com os meus vídeos. Porque é isso que dá o gás pra quem produz conteúdo. Eu não sei quem são vocês. Eu não sei quem tá assistindo. Mas a minha resposta de sucesso, de vídeo bem sucedido, são as visualizações. Então, venha aqui no canal de duas a três vezes por semana. Eu vou postar, né, a princípio, segunda, quarta e sexta. Vou postar pra vocês os vídeos. Então, venham aqui no canal. Assistam. Deem essa força. Porque se eu perceber que mesmo com dois ou três vídeos por semana, as visualizações continuam baixas. Aí sim, eu acho que eu vou realmente parar de gravar YouTube e talvez focar somente lá no Instagram. Então, se vocês que gostam aqui da plataforma do YouTube, eu amo, gente. Eu sou filha do YouTube. Então, eu comecei no YouTube justo no dia que eu comecei com o meu blog também. No dia 8 de dezembro de 2012. Eu postei meu primeiro vídeo. Eu não quero largar o YouTube. Eu amo essa plataforma. Eu amo gravar vídeo. Mas o formato que eu pensei que daria certo pra mim, o formato que eu achei que seria legal, não está dando. Então, tudo bem. Mas a gente tem que pensar em outras coisas. Então, vou continuar, sim, trazendo conteúdo de duas a três vezes por semana, tá bom? Segunda, quarta e sexta. Eu vou ter vídeos com vocês aqui. Então, venham aqui no canal. Assistam os vídeos. Dê o like. Manda pra uma pessoa que você acha que vai gostar de assistir os vídeos e me ajudem aí a manter o canal, tá bom, gente? E no mais, eu espero vocês lá no Instagram. Tanto no meu Instagram pessoal, quanto no Produtinhos. Vou gravar IGTV. Vou gravar vídeos. Vou gravar tutoriais, receitas. Vou gravar muita coisa por lá. Além de postar fotos que vocês amam. Meus looks do dia também. Vou continuar com o desafio de um closet mil looks por lá também. Então, esse é mais ou menos o desabafo que eu queria ter com vocês. Dizer que, nesse momento, eu sinto que eu preciso dar uma desacelerada no YouTube pra poder ser um pouco melhor no Instagram. Porque, imagina, gravar um vídeo por dia é exaustivo e... Tanto fisicamente, mas mais do que fisicamente, mentalmente. Porque aí eu penso, cara, mas não é isso que elas querem assistir. Mas o que elas querem assistir? Aí eu peço pra vocês. Aí vocês pedem. Daí eu gravo vídeo. Daí o vídeo que vocês pediram pra eu gravar, eu gravei e não teve o alcance que eu esperava. Então, vira uma bola de neve. Enfim, espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido. Eu conto com o apoio de vocês. Que vocês continuem assistindo os meus vídeos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Pra você não perder os vídeos daqui pra frente. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E vai lá no Instagram me seguir por lá também. Tchau! E aí E aí